O programa Mais Médicos vai receber mais 3.700 profissionais em abril. Com isso, vão ser 13.200 médicos, atendendo a quase 46 milhões de pessoas por todo o país. Confira na reportagem de Leandra Larcon. Com 45 anos de idade, o médico cubano Iban Fernandes, além de ter trabalhado no país onde nasceu, também já exerceu a medicina na Bolívia e na Venezuela. Agora, Iban está em uma nova etapa da carreira. Aqui no Brasil, ele atua pelo programa Mais Médicos e explica o que o levou a se mudar para cá. Prestamos essa atenção em solidariedade para prestar atenção a essa população mais necessitada em qualquer parte do mundo. Iban conta que sua rotina de trabalho inclui, além do atendimento no consultório da família em Sobradinho, no Distrito Federal, visitas domiciliares aos pacientes. Duas vezes por semana, o médico vai até a casa das pessoas para monitorar a saúde da família, evitando assim que os centros de emergência fiquem lotados. O objetivo do trabalho de medicina familiar, que é o trabalho direito com a família, conhecer seus costumes, conhecer seus hábitos, conhecer sua forma de vida. O atendimento dos profissionais do Mais Médicos vem mudando a vida de pessoas como o da dona de casa, Odete da Silva. Depois de uma rápida espera, ela foi atendida pelo doutor Iban, mostrou alguns exames, mediu a pressão e saiu de lá satisfeita. Ficou bem organizado. Hoje eu cheguei aqui, foi rápido fui atendida, porque tem um médico para cada região. Hoje o programa Mais Médicos conta com quase 9.500 médicos, número que vai ser ampliado para mais de 13 mil com a chegada de novos profissionais já no mês de abril, quantidade suficiente para suprir 100% da demanda dos municípios que aderiram ao programa no segundo semestre do ano passado. Com a chegada dos novos profissionais, a expectativa é aumentar de 33 para 46 milhões o número de pessoas atendidas. Como ser humano foi maravilhoso. Eu amei, viu? Amei.